Conversa com o meu povo, caríssimo irmão, caríssima irmã, vivemos com grande alegria a primeira semana da quaresma. Durante esse período, há o convite feito pela Igreja, justamente a partir da nossa Arquidiocese de Belém, de que as pessoas façam a quaresma a modo de um grande retiro. Chamamos de retiro popular. Retiro popular é a proposta a todas as pessoas que querem rezar, ouvir a palavra, praticá-la durante esse período em direção à Páscoa, tomando cada dia meia hora de oração pessoal. E é muito importante que façamos isso. É uma escolha, uma definição de vida que todos podem fazer. E eu posso atestar, durante esses já 26 anos que preparo o livro do retiro popular para a quaresma, quantos frutos aparecem, quantas pessoas entram em contato comigo e dizem que a sua quaresma ganhou um sentido especial justamente por viverem com o retiro popular. E o retiro de 2017 é proposto como um roteiro que acompanha a liturgia quaresmal. Cada domingo é vivido a partir da liturgia da Igreja. E domingo é sempre dia de ir à missa, de preferência com a sua família, participar da vida da paróquia ou da comunidade. Por isso, nós apresentamos sempre, e não só no domingo, também nos dias de semana, pontos de meditação a partir do Evangelho. É muito bom preparar a participação da Santa Missa. E o Papa Francisco observa que é importante preparar a participação na Santa Missa para a escuta da Palavra de Deus. Cada domingo, a Palavra é proclamada na comunidade cristã. É como se nós assistíssemos um verdadeiro diálogo entre Deus e o seu povo. Nas leituras, se repassa a história da salvação. Deus nos fala como amigos, convive conosco, oferecendo-nos a sua companhia e mostrando-nos a senda da vida correta, da vida de fidelidade a Ele. A sua palavra se faz intérprete dos nossos pedidos e preocupações e, simultaneamente, resposta fecunda para podermos experimentar a sua proximidade. Quando nós convidamos a rezar com a Bíblia, a fazer a leitura orante da Palavra, ela tem quatro partes. Primeiro, a leitura, você lê o texto, você medita. No segundo passo, você pergunta o que Deus diz a você com aquela leitura. Terceiro passo, você reza, conversa com Deus sobre aquilo que a Palavra anunciou. E o quarto passo, você vai fazer silêncio, é a contemplação. E verá que, naturalmente, vai nascer uma quinta etapa, a ação. Como eu farei para viver diferente a partir do anúncio da Palavra de Deus que eu recebi? Diz o Papa Francisco que cada página da Bíblia está cheia deste amor do Pai que, desde o início da criação, quis imprimir no universo os sinais do seu amor. O Espírito Santo moldou a história do povo de Deus no reconhecimento da ternura e da proximidade de Deus, mesmo com todas as infidelidades do povo. E a vida de Jesus e a sua pregação marcam, de forma determinante, a história da comunidade cristã, que compreendeu a missão com base no mandato que Jesus confiou de ser instrumento permanente de sua misericórdia e do seu perdão. O tesouro da Palavra de Deus foi conservado fielmente pela Igreja e todos os fiéis cristãos são chamados a transmitir esse tesouro uns para os outros. E a realização das pessoas passa pela redescoberta contínua do amor de Deus em sua própria vida. Para este ano, nós escolhemos um tema no retiro popular, um coração para amar. É uma expressão de um canto de procissão das ofertas de autoria do grande padre Zezinho, um coração para amar. De verdade, Deus nos deu um coração para nós amarmos. Nós nos realizaremos, seremos felizes, apenas e tão somente se sairmos de nós mesmos para amar a Deus e para amar o próximo. Toda a nossa existência será uma aventura divina, aprendendo a amar e a sair de nós mesmos. O amor a Deus sobre todas as coisas, raiz e fundamento de tudo e depois a grande árvore do amor ao próximo que se expressa em diversas formas de serviço, dedicação, partilha, entrega de vida, generosidade nas vocações humanas que se abrem como grande chamado de Deus a cada homem e a cada mulher. Quando estamos dispostos a ter esse coração para amar, saindo de nós mesmos, o resultado é que este amor gera amor, suscitando a reciprocidade. Aliás, vale recordar as etapas da descoberta do amor na Escritura a partir do Antigo Testamento. Amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma. Depois, não procures vingança, nem guardes ancor, ama teu próximo como a ti mesmo, eu sou o Senhor. E Jesus aproxima de forma magnífica estes dois mandamentos. Os fariseus ouviram dizer que Jesus tinha feito calar os saduceus e um deles perguntou qual é o maior mandamento da lei e Jesus respondeu que o maior mandamento da lei é amar a Deus com todo o coração, mas que o segundo mandamento é semelhante a este, amar o próximo como a nós mesmos. Mas ainda, depois Jesus dá o mandamento novo, aquele que é próprio de Jesus, que exige um outro passo, revelado em dois textos preciosos do Evangelho de São João. Eu vos dou um novo mandamento, amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Você pode olhar na sua Bíblia o capítulo 13, versículos 34 a 35 do Evangelho de João e depois o capítulo 15, versículos 12 a 17. Amar a Deus com todas as forças, amar a Deus com toda a inteligência, amar a Deus com toda a disposição e com todo o coração. O retiro popular deste ano de 2017 tem como objetivo ajudar-nos a entender que só conseguimos mudar o mundo se vivermos com este coração pronto para amar. E este ano nós celebramos o Ano Mariano Nacional. Ao escrever o retiro popular, eu quis pedir a Nossa Senhora, aquela que é a mãe do belo amor, aquela que se deixou revestir totalmente do amor de Deus em sua vida, eu quis pedir que ela nos acompanhe. Então, se queremos fazer o retiro popular, eu sugiro que todos nos deixemos conduzir pelo exemplo, pela oração, pela palavra, pelos gestos da Virgem Maria. Aí vem a pergunta, como fazer este retiro? Os textos indicados para cada dia, são muito importantes. O livrinho do retiro popular, que as pessoas adquiriram, e nós fazemos os nossos meios de comunicação, por exemplo, a nossa Rádio Nazaré faz diariamente o retiro popular, para as pessoas acompanharem, de tal forma que você pode, na sua casa, ter a orientação para aprender a rezar com a Bíblia, deixar que a Palavra de Deus ilumine todos os seus passos. Então, você separa um tempo para rezar com a Bíblia. E é importante que nós façamos isso. Depois, você dá um outro passo que, a meu ver, é muito importante. Você, partilhar com os outros, conversar com as outras pessoas. Como você está vivendo a Palavra? Sabe como isso se chama? É um processo de evangelização. Eu escuto a Palavra, procuro guardá-la num coração bom e puro, encontro os caminhos para praticá-la, partilho com as outras pessoas, sou, então, evangelizado e eu também evangelizo. É um dom recíproco que nós fazemos, uns aos outros. Durante esta primeira semana da quaresma, quem tem o livro do retiro popular, nós começamos com a reflexão sobre a tentação de Jesus no deserto. E durante esta semana, pedimos a Nossa Senhora que tomasse a nossa mão para ajudar-nos com a sua prática, com a sua vida, a ser vencedores do mal e do pecado. É assim que nós fazemos esta caminhada. Portanto, eu quero convidar a todos que participam conosco diariamente dessa conversa com o meu povo a viverem o tempo do retiro popular em preparação para a Páscoa. E cada semana, nós vamos indicando os passos a partir dos temas que o retiro popular nos oferece. Caríssimo irmão, caríssima irmã, permaneça conosco. Daqui a pouco estamos de volta. Conversa com o meu povo. Caríssimo irmão, caríssima irmã, desde a quarta-feira de cinzas, o Brasil inteiro está vivendo um evento de grande importância para a vida do nosso país e para a vida da igreja. Campanha da Fraternidade de 2017. Os bispos do Brasil, através do seu conselho permanente, tomaram consciência de que o mundo em que nós vivemos, o ambiente, e aí vem essa palavra que muitos de nós não conhecíamos bem, bioma, bio, vida, oma, a massa, o conjunto, os vários ambientes, os vários biomas existentes no Brasil, esses grandes seis biomas, esses seis ambientes que influenciam na vida das pessoas, na vida dos animais, das plantas. e como nós recebemos de Deus, no livro da Palavra de Deus, a criação do mundo, a responsabilidade de guardar e cultivar a natureza, então, nós pensamos que é uma bela oportunidade de sermos irmãos e irmãs uns dos outros, oferecermos às pessoas um ambiente mais adequado. não é difícil perceber, nós que vivemos nesta região amazônica, então, dentro do bioma amazônico, não é difícil perceber o quanto nós estragamos a natureza que Deus ofereceu para nós. Basta pensar na situação não só de Belém, mas da grande Belém, que nós passamos nesses dias com relação a todos os resíduos sólidos, todas as questões ligadas ao lixo. Que desastre ambiental nós estamos construindo. quando nós passamos pelas nossas ruas durante esses dias, um mau cheiro terrível, quando nós entendemos as angústias das pessoas que moram perto deste novo aterro sanitário, são irmãos e irmãs nossos aí de Marituba, como, infelizmente, todos os projetos que foram feitos a respeito do aterro sanitário, não foram levados adiante e é um adiamento terrível de medidas, de providências. Então nós entendemos que as pessoas cheguem ao limite e que não aguentem mais. Tudo isso causa muita preocupação. Mas, mesmo quando existe a coleta do lixo e graças a Deus ela já foi retomada, eu gostaria de, em nome de Deus, em nome da igreja, fazer um pedido a cada um de nós. Mais atenção com os ambientes em que vivemos. Eu não passo um dia em que não vejo alguém, quando a gente passa pelas nossas avenidas ou ruas, que não vejo alguém jogando o lixo na rua. Abre-se a janela do carro e se jogam tantas coisas fora do carro ou fora do ônibus. Nós estamos estragando, comprometendo a nossa própria vida, a vida dos filhos de vocês, de cada pessoa que responsabilidade grave pesa sobre os nossos ombros. Se você que me ouve agora e me acompanha nessa conversa com o meu povo, se você começar a se decidir hoje a condicionar direitinho o lixo, onde tem coleta seletiva, melhor ainda, mas a maior parte dos nossos locais não tem essa coleta seletiva, mas se você pelo menos acondicionar bem o lixo, eu vi pessoas que fizeram coisas até muito inteligentes nesses dias, amarrar o poste ou às vezes nas árvores, sacos de lixo, para que os cães não venham a abrir esses sacos de lixo que não estavam sendo recolhidos, mas é estarrecedor ver o que que nós estamos fazendo com nossas cidades e o que estamos fazendo conosco, aí você pode ajuntar os nossos canais repletos de sujeira, nós podemos ver como as pessoas jogam as coisas nesses canais, torna-se realmente um grande desastre ambiental, eu não sou autoridade pública, do ponto de vista civil, mas você e eu temos autoridade que vem da força do evangelho, eu pensei em fazer com você este apelo, quando nós fomos em peregrinação a Cotijuba no sábado passado, quando rezamos olhando para as águas que Deus nos deu de forma tão linda, tão bonita, quando nós celebramos a Santa Missa, quando nós indicamos algumas coisas para vivermos a campanha da fraternidade, eu percebi que aquelas pessoas que ali estavam em número tão grande, representantes das regiões episcopais, todas as regiões organizaram suas embarcações, quem não foi, representantes das paróquias ou padres que não foram, tenho a certeza de que hoje se arrependem de ter perdido essa belíssima oportunidade de partilha dos nossos sonhos, de uma vida diferente para o nosso povo. Eu agradeço muito a quem foi, agradeço a quem por algum motivo não pôde ir, mas acompanhou de sua casa pelas nossas transmissões de televisão, foi tudo muito bonito, magnífico, e ali eu senti que nascia uma mentalidade diferente, mais respeitosa, mais atenta, ali nascia um desejo de servir mais, de servir melhor, uns aos outros através do cuidado daquilo que o Papa Francisco tem chamado a nossa casa comum. Eu quero então fazer este apelo sincero, sério com todos nós para que nós já nesta primeira semana da quaresma comecemos a ter práticas diferentes, não desperdiçar água, limpar a nossa casa, a frente da casa, cuidar das plantas que temos, recolher o lixo e acondicioná-lo devidamente. Você pode plantar alguma árvore, interessante que nessa campanha da fraternidade nós chegaremos a divulgar as indicações muito práticas do Padre Cícero, famoso Padre Cícero do Nordeste Brasileiro, interessante, umas espécies de mandamentos que ele dizia para cuidar, falava do sertão nordestino, vale para o sertão, mas são coisas que valem também para nós que vivemos em outro ambiente, mas que precisamos cuidar seriamente, porque se nós não cuidarmos das nossas plantas, não cuidarmos da água, se não cuidarmos da cidade que Deus nos deu, nós vamos fazer com que venham desastres e consequências ambientais. Alguém já disse ainda temos tempo, ainda temos tempo, o desastre se anuncia gravemente durante essa semana está conosco pregando a segunda turma de retiros dos padres da arquidiocese e desta vez também com os padres da Pelazia do Marajó está conosco Dom Cláudio Umes que é o presidente da comissão episcopal da Amazônia, o cardeal Cláudio Umes que esteve há poucos dias com o Papa no encontro internacional sobre o desafio da água para o nosso mundo. E Dom Cláudio numa entrevista diz o desastre pode chegar mas nós ainda temos tempo de reverter exatamente essa tendência a um desastre ambiental gravíssimo dentro de nossa sociedade. Queremos pedir ao nosso Senhor que nos ilumine que o Espírito Santo de verdade nos conduza e assim nós possamos ter essas práticas diferentes de maior cuidado e de maior atenção. Eu peço as orações de todos. O Papa no domingo pediu as orações pelo retiro que ele com todos os seus auxiliares fazem durante essa semana e também aqui em Belém nós temos a segunda turma de retiros dos sacerdotes da Arquidiocese de Belém. Por isso durante esses dias os bispos não estão atendendo as audiências na curia porque estamos no retiro com os nossos sacerdotes. Tença sobre todos a bênção de Deus Todo-Poderoso Pai, Filho e Espírito Santo e permaneça para sempre. Amém.